Eu só quero dizer que meu coração anda muito pequenininho, com o susto da partida do meu amigo Alfredo Sirquiz. Eu conheci o Sirquiz no iniciozinho dos anos 90 e fomos nos aproximando. Aí por 95 nós fomos ficando mais próximos, quando eu vi que ele era uma pessoa muito, muito digna. Até então eram relacionamentos de eventos e agora, depois de 95, nós tivemos os nossos primeiros encontros de natureza visceral, inclusive quando ele me avisou que o governador Marcelo Alencar, o prefeito César Maia e o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles, tinham tido um encontro nas paineiras e incomodados com a minha presença. E o arcebispo reclamava que eu tinha tomado conta da cidade toda e até do país, que se eu quisesse eu me elegeria ao que quer que eu desejasse. E o arcebispo estava muito, muito chateado. O César Maia estava lá sem bem saber porquê, foi só uma convocação e ele foi. E o Sirquiz foi o primeiro a me contar essa história. E dizendo, ó, te cuida porque eles vão querer te destruir. Eles vão fazer tudo o que eles podem. Logo depois, o João Roberto Marim, da TV Globo, filho do Roberto, segundo filho hoje, já há muitos anos, que ele é o presidente da Globopar, que é o que reúne tudo e todas as empresas com a marca Globo, da família Marim. Nós ficamos, eu não diria que nós tínhamos uma grande amizade, porque grandes amizades são feitas de passeios juntos, viagens juntas e outras coisas. Mas nós, durante uma década, conversamos coisas íntimas relacionadas ao Brasil, ao Estado do Rio, à TV Globo, aos evangélicos. E estivemos juntos com regularidade, no mínimo, quinzenal, nos primeiros dois, três anos. E depois falávamos sempre o que precisávamos. Eu tinha o celular dele, ele o meu, a gente falava com liberdade íntima. E foi assim até o ano 2000, quando eu me afastei de tudo e de todos, por razões que eram completamente minhas. Eu julguei que era uma necessidade minha fazer assim. E o Cirquiz foi o primeiro a me contar aquilo. Depois muitos outros falaram. Gente super, super interessante e conhecida no país inteiro me chamou. Inclusive, essa informação do João Roberto era preciosa porque ele estava chocado com o ódio que o governador do Rio tinha desenvolvido por mim. E ele disse, olha, toda semana dois editores do jornal O Globo se reúnem com qualquer governador para conversar sobre a cidade. É uma coisa que a gente faz já como praxe jornalística há muitos anos. E dessa vez eles chegaram lá para almoçar com o governador e o governador falou três horas sem parar sobre você. E com tanta coisa no estado todo para tratar, o homem está obcecado e de raiva. Ele está enlouquecido. Ele acha que você vai tomar o estado, no mínimo ou que você vai se candidatar à presidência. E não adianta dizer que não é o seu interesse não é a sua intenção que você jamais faria isso porque teu coração está naquilo que você faz e não adianta. Ele meteu na cabeça isso. E eu me preparei. Quando nós chegamos no final de 95 aí por volta do mês de novembro eles aprontaram o coronel Marcos Paz do 9º Batalhão de Rocha Miranda e que almoçava lá na fábrica o batalhão ia lá a gente servia mais de 4 mil refeições de almoço por dia e o batalhão muitos deles iam comer lá de graça nós julgávamos ter uma boa amizade com eles colhíamos com carinho e juntamente com o general Cerqueiro vocês que são de hoje não sabem quem é mas ele foi naqueles dias ele era o secretário de segurança do estado do Rio mas ele se orgulhava de ter sido executor do La Marca vocês também muitos não sabem quem foi o La Marca mas é só entrar aí no Google escrever General Cerqueira e La Marca que vocês vão saber a história inteira e eu fico poupado de contá-la mas ele se orgulhava de ter executado La Marca grande inimigo do estado segundo ele e foram os dois que se uniram a mando do governador para fazer alguma coisa que me prejudicasse e o que eles inventaram para me prejudicar foi colocar eu não me lembro agora quantos papelotes um saco de cocaína velha lá na fábrica de esperança cocaína de má qualidade de acordo com o instituto Éboli que é quem mede essas coisas no Rio de Janeiro eles disseram que era uma cocaína que eles tinham examinado já há alguns meses e que já estava entregue de volta à polícia para a polícia queimar dar os fins legais foi esse material que eles tiraram do estoque da polícia para jogar escondidos num galpão lá do fim da fábrica a fábrica tinha 17 galpões em sequência em 55 mil metros quadrados de área coberta e puseram lá e já puseram chamando a mídia a mídia a Globo pelo menos já chegou lá avisada de que era aquilo que o próprio João Roberto tinha me informado a respeito e o Cirquiz foi um dos primeiros a chegar junto com o Betinho e com tantos outros amigos da época aquele tempo todo mundo era meu amigo Benedita da Silva Garotinho e Chico Alencar Mink e meu Deus Nemet quem você queira uma quantidade enorme de figuras públicas contra o governador Rubem César Fernandes meu irmão da vida inteira e nós iríamos ter uma passeata contra a violência no Rio logo três dias depois dessa ocorrência e a passeata estava chocha pequena chocha chamada Reage Rio e os mais velhos lembram disso seus pais seus tios isso foi em novembro de 95 e acabou que o que eles fizeram lá na fábrica de esperança gerou uma mobilização na cidade inteira e a mídia divulgou mostrou o que estava acontecendo as pesquisas na cidade revelavam que 99% da população acreditava em mim e não no governador isso acirrou os ódios as raivas deles lá muito mais mas o fato é que eles acabaram fazendo a passeata se tornar um sucesso porque eu que estava dizendo para a moçada eu era um dos organizadores mas eu achava que não havia um cairós um tempo de oportunidade para fazer e várias vezes eu tinha dito no processo de organização que eu achava que a passeata estava acontecendo fora de hora mas com o episódio deles da cocaína na fábrica de esperança eles incendiaram a passeata e nós tivemos quase 400 mil pessoas marchando conosco num dia de chuva torrencial começamos pela avenida presidente Vargas entramos na Rio Branco e nos concentramos na Cinelândia que ficou toda cheia até o monumento aos pracinhos eu já vi isso acontecer várias vezes em eventos assim nos quais eu preguei eu falei enfim e o Serquiz Alfredo Serquiz meu querido em todas lá na linha de frente marchando juntos e comprometido com tudo